e aí galera do Tobê estamos aqui para um novo vídeo então e hoje eu vou mostrar a continuação da churrasqueira faz tempo que eu tinha postado os vídeos né e daí acabei deixando deixando de lado a churrasqueira né porque tá muito correria termina a casa aqui e mudança e tudo mais mas agora vou tá mostrando como é que tá ficando a churrasqueira que tá quase pronta tá ficando muito legal galera então galera aqui tá quase pronta churrasqueira falta só colocar uma colocar uma portinha aqui embaixo né foi feito com porcelanato que só não revestir as paredes ainda não foi vestido também ela tem luz interna e tomada para ligar a churrasqueira elétrica depois vem de lá aqui ela foi toda revestida de cerâmica amadeirada os espíritos estão aqui do lado então coloquei uma foi colocada uma mármore verde e verde tá agora não lembro o nome desse verde aqui foi toda revestida de relé fratário que tá tudo sujo ainda né tem que limpar esse tijolinho aqui vou colocar mais duas camadas aqui do lado de tijolo vai vir mais duas ficar por aqui mais ou menos falta comprar só tem cinco tijoletinhos tijoletas né ali falta meio tijolo de furado também para nós completar aqui que é aqui onde é que vai os espetos e falta uma escorinha aqui para colocar os espetos não sei se eu for fazer com escora ou comprar churrasqueira giratório mesmo ali dentro foi deixado um suporte porcelana para lâmpada coloquei um conduíter aqui de três quartos e fio e fio existente ao calor cabinho e meio e resistente até 250 graus chaminé lá para cima ver como ficou vamos ver se dá para mostrar lá em cima então aqui vou fazer uma piazinha de mármore água sai aqui vai sair aqui desse caninha esse tampão aqui e registra aí em cima só falta alguns detalhes tá quase pronta galera é isso daí então galera espero que vocês estejam gostando da churrasqueira como está ficando aqui ó tomara que fica bem legal tem que testar o fogo nela claro só que menos galho aqui né depois tem que ver se está puxando bem mas acho que do jeito que foi feito ali tá ficando top aí eu vou mostrar mais um projeto aqui que eu tenho caminhando mais à frente só para você estar sabendo o que que eu tô fazendo nos próximos vídeos aí muito legal aqui então galera sei que tá meio escuro agora meu quintal lá vai ser minha estufa de verduras também vou tá fazendo vídeo lá lá no fundo tem meus atai meus bichinhos meus ganizé e aqui vai ser a criação de peixe que eu vou fazer um lago todo com sistema de filtragem bem legal também bagunçado aqui que nós também de mudança mas devagarinho a gente vai fazendo aqui então ficamos por aqui com esse vídeo espero que você tenha gostado não se esqueça de curtir nosso vídeo se inscrever aqui no canal ativar o Sininho um abraço todos galera e até o próximo vídeo